Aquele pãozinho, bora que bora rapaziada, começando aí mais um dia de trabalho Hoje é sábado, são 9h26 da manhã, dia 13 de julho né rapaziada Tô mandando aquele capelinho espiaço Porque hoje eu vou mandar, hoje eu vou trabalhar até o aplicativo mandar embora Hoje eu tô sem limite meu irmão, hoje eu vou pra pista, pra negócio mesmo Tô pique samurai, vou mesmo me destruir, é guerra, hoje é guerra meu irmão Nem sei quanto que eu vou fazer, eu sei que hoje eu tô sem limite Sabadão, 9h27 da manhã, então é isso rapaziada, vamos que vamos, tomar café Dona Maria já fortaleceu no disco voador, ah tá aí Então, nem eu não salvou, vou lanchar mais tarde, no horário que dá, quebrado o movimento Aproveitar a demanda do almoço, vambora, vamos trabalhar hein O meu é tomar meu café, descer e ligar os aplicativos O tigrinho já tá abastecido, vou abaixar esse ontem Então macho, daqui mesmo eu ligo, bora Bora tropinha, já zerei o tigrinho né, tigrinho zeradal Vamos ligar os appis aqui, pei, ligando a 99, pei, ligando a obesada Vamos ver o que o papai do céu tem preparado pra ir a gente hoje aí Já acreditando que o melhor deles tá por vir, que ele proteja a gente Que a gente vá e volte com o principal, que não é meta batida Que não é, enfim, muito dinheiro E sim com saúde né, que ele proteja a minha casa, a minha família e a sua também Beleza rapaziada? E antes de tudo, se você não me conhece Meu nome é Juliandinho Miguel, sou conhecido como Miguelzinho Sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa Eu moro em São Gonçalo, mas eu trabalho do outro lado da ponte né Gosto muito de trabalhar nessa região aqui São Gonçalo é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro Pra quem não sabe, sejam todos muito bem vindos Já convido você a se inscrever, compartilhar, ativar o sininho Pra não perder nada aí referente aos aplicativos Eu sempre trago aqui soluções práticas, básicas Pra você melhorar o seu faturamento Então não adianta mostrar quanto eu ganho E sim, que eu acho que não é principal, é o mínimo Eu acho que o principal é mostrar como eu faço pra poder trabalhar E isso também vale pra vida pessoal Por isso que às vezes eu mostro minha casa, meus filhos né Porque eu acho isso muito importante A vida pessoal influenciar diretamente em qualquer coisa que você faça na vida Beleza tropa? Você tá bem com sua casa, bem com sua esposa, bem com seu filho Bem com Deus, bem de espiritualidade, bem de mente Então você tá do bem O resto é consequência, beleza? Eu trabalho no Fiat Argo 1.0 3 cilindros né Ele pega a categoria Comfort no Rio de Janeiro Não sei até quando Mas enquanto tá, a gente vai aproveitando aí pra macetar o Comfort Beleza tropa? No mais é isso Vamos que vamos meter marcha Tocar nossa primeira corrida aí eu mostro pra vocês Beleza? Vambora, marcha! É isso aí tropinha Bateu Bateu uma no 99 Gari Né? Então vamos logo pra área do pagode Bateu uma no 99 Gari Vamos lá buscar o passageiro É isso aí mesmo Corrida pagando mal mesmo É pelo tempo É o que eu falei no vídeo Se você tá chegando agora no canal, tá? Eu não tenho hipocrisia aqui de falar Só faço corrida a dois reais o KM Tem a hora de fazer a corrida a dois reais o KM No atual cenário dos aplicativos Não tô falando que tá certo e tá errado Entendeu? Nem tô te induzindo a fazer esse tipo de corrida Eu tô mostrando a maneira que eu trabalho, né? Como eu mesmo falei, eu moro em São Gonçalo E aqui, né? As corridas pagam mal Não tem jeito Então... Trabalhe pelo tempo Pra fazer uma corrida longa Pra ir pra região onde as corridas pagam melhor Copacabana, cheio de turista Né? Apesar de tá sol Mas mesmo assim Eu tenho certeza que chega lá A gente vai recuperar o nosso KM Beleza, tropa? Vamos trabalhar Vambora Vambora Sem mimimi, sem lenga-lenga Bora Acabei de finalizar a corrida, né? Finalizar E vou mostrar pra vocês A belezinha que tocou pra mim, hein? Cinco estrelas pra essa passageira Dona Aline Gente fina Da melhor qualidade E... Olha a corridinha que tocou pra mim Ó Olha aí E olha quanto que ela vai pagar Printei a tela Ó Ó Ó 1KM 13 reais Já recuperamos o KM do 99 Gari, hein? Já recuperamos o KM do 99 Gari, hein? Vambora, hein? Ai Chama Agora aqui no pagodinho É só isso Vou fazer isso até acabar o dia Tô nem aí Chuva, dinâmico Vambora, hein? Chama Aí, tropinha 11 e meia da manhã E, ó Fizemos aí essa corridinha Lá de Lá de Copacabana pra cá, ó Coisinha linda, mano 11KM 23 reais 20 minutinhos 2 reais pro KM Vambora, hein? Vamo que vamo, hein? Tá bom demais, hein? Tamo aí com 91 na 9, hein? 91 na 99, hein? Vou ligar o besado aqui Né? Ih Tá um dinâmicozinho na Zona Sul Vamos lá Vamos ver o que o destino nos reserva Vambora, hein? Dia de sábado, galera Tem uma movimentação boa Aqui, ó Na área da Uruguaiana Do Saara, né? Essa região aqui Né? Rua da Assembleia Aqui é o Saara Avenida Passos, ó Aqui é o Saara Uruguaiana Enfim Aqui, ó Rua Uruguaiana Tá vendo? Então essa região De até meio-dia Tem muito comerciante, né? É uma região de É um polo De industrial Não, de comércio, né? Galera Vende Muita coisa eletrônica Muita roupa Lá na Uruguaiana Então, como daqui a pouco vai fechar São onze e meia da manhã É... Meio-dia fecha, né? Daqui a galera começa a debandar Então tem muita corrida por aquela região Vou dar uma movimentada pra lá Pra ver se toca alguma coisa Vambora Tô com mangueira Tô com mangueira Mangueira verde e rosa Estação primeira de mangueira Nota Dez Tô com mangueira, hein? Da mangueira Nós vai pra Tijuca O que que eu vou fazer na Tijuquinha? Ai Só macetar as cracoletes Entendeu? Vou macetar as cracoletes São... São que horas? Onze e trinta e sete Vou ficar só nas curtinhas Horário de almoço Tô sendo pra abrir aquele dinâmicozinho É? Deu umas três, quatro horas da tarde A gente pensa em almoçar Hoje eu quero fast food Hoje eu vou macetar o fast food Hoje eu tô sem limia Hoje eu tô alopradão Vambora, hein? Centro do Rio Avenida Rio Branco Tá o pai, hein? Ó o bondinho VLT Passou lá? Bondinho VLT, pô Vambora Vamos pra mangueira Mangueira Estação primeira de mangueira Chegou A mangueira chegou Chegou A lua verde e rosa Bora, rapaziada Mangueira tô eu Né? Aí, ó Tranquilão Não tem estresse, tá? Aqui O que que acontece? Vou dar uma dica aqui Pra quem quer trabalhar no Rio Quem quer conhecer, tá? As comunidades aqui O que Tem uma regra O morador é sempre o primeiro lugar, tá? Morador É em primeiro lugar Então o que que acontece? Essa região aqui Tem bastante usuário de droga Assim, eu tô falando É um problema social, tá? Só que todo mundo vê Não precisa esconder Nem nada não Aqui, ó Tem bastante cracudo aqui Nessa região, ó Tá vendo? Tá vendo? Só que o que que acontece? Isso aqui Eles respeitam Quem passa por aqui Por quê? Porque a galera lá de cima Lá Que tá vendendo as paradinhas Não quer problema pra eles Entendeu? Então é regra Número um, meu irmão Se mexer com o morador Se mexer com quem tá passando Por aqui Vai arrumar um problema sério Entendeu? E assim a gente tem O perfeito equilíbrio No nosso Rio de Janeiro É assim, pô Entendeu? Então Isso aí é uma É uma questão social Mas Assim, no meio Dessa bagunça toda A gente trabalha Então a gente pode Passar tranquilo Principalmente horário de dia, né? Não tem assalto Perto de comunidade Não tem roubo Tem nas principais, ó Por exemplo, aqui Aqui eu já tô correndo risco Aqui pode ter roubo, ó Entendeu? Mas Você tá na porta De uma favela Comunidade, mano Se não tiver operação Pode ficar suave Esperar a corrida Tranquilo Não, aconselho Obviamente Quem não conhece Mas A regra é essa Entendeu? Você tá na tua correria Você tá trabalhando Você tá roubando Tá matando Tá fazendo nada Irmão, tô trabalhando E o cara que é envolvido Ele entende isso Mano, tô no meu corre aqui Entendeu? Tô tranquilão Vai entrar na favela Liga os alertas Baixa o vidro E fé, mano E fé, tá ligado? Irmão, tô trabalhando Entendeu? E é isso Beleza? Vamos trabalhar Vamos trabalhar Tô com um comfort Aqui pra Tijuca Passageiro já tá aqui Vambora Rapaziada Tô aqui na Tijuca, né? Acabei de fazer a corrida E olha só o nome do passageiro Gui e coraçãozinho Tô com outra corridinha aqui No comfort Curtinha, né? Enfim Complicado, né? Complicado, né? Como é que a Uber E a 99 permite o nome do passageiro Ki e coraçãozinho E mandou mensagem Vamos ver aqui Ah, quem vai embarcar é o meu filho Guilherme Ah, beleza Ok Entendeu? Olha o nome do... Ok É porque a corrida é pra terceiro, né? Deve ser Enfim, né? Esse tipo de coisa A Uber não pode deixar fazer, né? Olha só Olha só o... 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 O nome que o passageiro bota Complicado Mas vamos que vamos Vamos trabalhar Vambora Tijuca tá o pai, hein? Agora macetar as curtinhas Comfort, né? Porque... Enfim Arzinho ligado Me perguntaram Miguel Você sempre trabalha com ar ligado? Sim, mano Sempre com ar ligado Até quando tá frio Quando tá chovendo Eu ligo o ar quente, né? Fico aqui no meio Aqui, né? Esse ar condicionado Desse carro Ele é muito frio Ele gela muito Mas eu sempre deixo ligado Pro meu conforto, tá? Pro meu conforto E outro O cara E... Ah, eu não gosto de ligar o ar Que eu tenho medo de gastar Sempre ligue o ar condicionado Do teu carro Porque eu acho que Dentro do compressor Tem um líquido Eu não sei ao certo Se eu estiver falando besteira Me corrija Tá? Mas o seu ar Ele tem sempre Tá funcionando Porque aí Quando tu ligar Ele não pode dar pau Então quem não Gosta de usar o ar condicionado Pelo menos dá uma ligadinha ali Um pouquinho Pá Entendeu? Porque Isso é bom Pro... Pro... Perfeito funcionamento do carro Beleza? Vambora Bora Tá dinâmico lá na Zona Sul Zona Sul On Fire, hein? Vamos descer pra Zona Sul Vambora E o particularzinho Me chamou, tá? Aquele particularzinho Dos vídeos anterior, né? Daquele videozinho Que eu gravei Não dependa só da Uber Né? A Uber vai odiar Ver esse vídeo Né? Montar uma carteirinha De particular Lá me chamou E aqueles piques Ai, eu gosto muito Três horas da tarde Horário de baixa Corrida no confort Vambora Vambora, hein? Vambora que tá bonito, hein? Chovendo, hein? Ih, o clima tá triste Mas o pai tá alegre hoje O pai tá alegre Graças a Deus O senhor tem me sustentado Vamos que... Vamos que a hora é essa, hein? Vamos fazer dinheiro, hein? 91 na 99 39 na obesada, hein? Vambora, hein? Vambora Que isso, tropa? Que... Eita, olha isso Ah, eu vou nessa aqui mesmo Que isso, mãe? Eita, papai Olha isso 5KM Vambora Vambora Que dinâmico lindo é esse, rapaziada? Vambora, hein? Vambora, hein? Caraca É isso Época de férias Época de férias Focar aí com força No final de semana Focar aí muito No final de semana, hein? Vambora Vambora Melhor pingar do que CK, hein? Pô, você quer fazer a corrida de 6 reais Mas não quer fazer a de 37 É, só corridinha curtinha 5 minutinhos Vambora Tá acabando o dinâmico Meu particular é 3 horas Então Só vou encher o pote Bora Rapaziada 10 para as 3 da tarde Estou aqui na área de Ipanema Estamos com 131 na Uber 91 na 99, né? Agora o movimento dá uma quebrada Apesar de estar um dinâmicozinho E o meu particular, né? 3 horas da tarde Para Niterói Vou jogar aqui no GPS Eu cobro 65 reais, tá? Daqui Não é exatamente aqui Mas é aqui perto Lá para o hospital De Ica Niterói, né? Então daqui para lá Dá 28 km, né? 65 reais Dá um preço Um valor Muito bom Bem considerável Onde está engarrafada hoje Isso não é bom Uma hora de viagem Tá bom Vou chegar lá na hora do Do 3 horas Vou chegar lá 4 horas E é uma hora que eu vou Parar para lanchar, né? Vou comer alguma coisa Vou jantar Almoçar Enfim Não aconselho fazer isso Eu sempre paro para almoçar Comer Né? Bom Mas hoje eu estou Hoje eu estou Vida louca Tá bom? Vou ali buscar ela ali Vamos embora Tamo junto Tchau Obrigada 4h25 da tarde, né? Estou aqui pela área De Nikit City, né? E Hora do almoço Está aqui, ó Esse aqui é o 2 Ruper, né? 25 merraim no BK O que eu vou fazer? Vou comer um agora Aqui, ó Vou deixar o outro guardado Para o lanchinho da noite, né? Não aconselho ninguém a fazer isso Eu sempre trago comida de casa Ou então vou em casa almoçar Trago uma fruta, uma água Mas hoje eu estou por calosada Hoje eu não quero saber Né? Acabei de deixar o meu particular Então vou parar Vou comer Deixa aqui as pernas lá no BK Quando der umas 5 horas aí Eu religo os aplicativos Aí eu só paro meia-noite Meia-noite, uma hora da manhã Duas horas da manhã Até quando Deus me conceder força, beleza? Porque domingo eu vou folgar, né? Santa Cia é domingo É pra casa do meu Deus É... Final da Copa América Final da Eurocopa Então, é Vou descansar Segundo a gente volta Macetando essa pista aí Com força Pra dia 18, né? Dia 17 Na quarta-feira A gente viajar pra São Paulo Resenha na pista, tá? Conto com vocês lá Né? Dia 17 Dia 18 Que vai ser o podcast Sexta-feira que a gente volta a trabalhar Beleza, rapaziada? Então Vamos lanchar E daqui a pouco eu volto aí Beleza? Hum, BKzinho Ai Ai, calheca Não possível, hein? Isso aqui não faz bem Toda hora, todo dia Isso não faz bem Vambora Vambora, hein? Ó Cinco horas da tarde Agora eu só paro meia-noite, hein? Meia-noite Uma hora da manhã Pegar esse boom aí Da tarde aí Barra noite Só paro agora Mais tarde Cento e trinta e seis Noventa e um Mais sessenta e cinco De particular Bora que bora Que é hora essa Acabei de fazer meu merenginha Então Vambora 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 pra lá, Pé Correio tá pagando não tão bem, né? Mas Tá tranquilo Pagando não tão bem Mas tá tranquilo Eu tô aqui na região oceânica Eu vim pra cá Com essa corrida aqui, ó Vou mostrar pra vocês Corrida muito boa, tá? Por sinal Vamos lá Olha a corridinha Aí, ó Corrida boa Por sinal, tá? Aí, ó R$27,00 R$11,00 KM, né? R$1,00 por minuto R$3,00 o KM é corridinha Então valeu a pena Vim pra cá com ela E agora a gente vai fazer Uma longa No tempo Né? Olha, rapaziada Destino, ó Destino é pra ganhar dinheiro, hein? Ó R$28,00 KM R$42,00 R$61,00 Sem dinâmico No X, hein? Então você vê que Quando a Uber quer Ela paga bem, ó R$61,00 Uber X R$28,00 KM R$42,00, né? R$3,00 o KM Sem dinâmico No X Vambora Quando ela quer Ela paga bem Lei da oferta E da procura Se a demanda tá boa Ela vai pagar melhor Então a gente tem que tá na pista Na hora Que as corridas Pagam bem Beleza? Centro do Rio tá aí Eu acabei de desembarcar Aquele passageiro Da última corrida E já bateu essa aqui, né? Coisa linda Vambora E hoje eu tô sem limite, hein? Aí, ó Ó Ó Ó Ó 22KM Ó Hoje eu tô sem limite, hein? Só paro quando Deus mandar, hein? Ou a PP mandar embora Aí tô com essa aqui na Nine, né? Mas aí, pô Qual que você vai? Nessa pro Flamengo 46 Ou essa 44 Pra Copa, né? Pra Copa, né? Pagando muito melhor Vambora, hein? Barra da Tijuca Tá o pai, hein? Aí Aqui é a casa show, tropa Pega a visão, ó Aí Lugar chique, mané? Vamos lá buscar o meu passageiro Antes que dê Beyblade Aí, olha só Tecnogin Aí, que maneiro, ó Tecnogin Tecnologia com academia Aí Aqui é a casa show, ó Só Que só Os endinheirados Profetizo que um dia Nós vai ter esse dinheiro também Vambora, hein? Vambora, hein? Quem dorme sonha Quem trabalha conquista Vambora, hein? Vambora Chama É isso aí, tropa 10 horas da noite, né? 10h16, né? Tô aqui na área de Copacabana City E Mostrar pra vocês aí O resultado parcial Até agora, tá? Já fechamos o kit, né? Fechamos lá As 12 horas de trabalho, né? Comecei a trabalhar 10h da noite 10h da manhã 382 Na Uber 128 Na 99 Mais 65 Do particular, tá? Fiz uma sequênciazinha De comfort Top, né? Depois daquele comfort Que eu peguei lá da Barra Rapaziada Fiz mais uma Cracudinha, né? Aqui mesmo Na área de Da Zona Sul Depois peguei essa aqui Pra Vila Isabel, mano Olha aí 10km 20 minutinhos 22 reais Depois peguei essa aqui, mano 13km 27 reais O comfort, mano Aqui pra Ipanema City, né? Então 87 pra Coco Grande Vambora Vou pegar essa aqui Tem coragem pra Campo Grande agora? 10h40 da noite? Eu não tenho, não Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Acabei de comer um becazão, hein? Comi meu último becazão, hein? Tô forradão Bateu a preguiça agora Vai chorar até meia-noite Até meia-noite é dia Vambora Rapaziada, isso foi exatamente agora 10h34 11h34 da noite, né? Rapaziada Ih Bateu o cansaço, hein? Bateu o sono Bateu o desgaste Né? Conseguimos aí Fazer Quase 14h de trabalho, né? Eu não sou mais aquele Miguel de antigamente No início do canal, né? Pegava aí Sei lá 15, 16 17 horas 12h é o meu limite, mano Tô mortinho Então o que que eu vou fazer? Já apontei destinão pra casa aqui Né? Eu vou ali em Botafogo Eu tô aqui em Copa Vou atravessar o túnel, velho Vou tentar pegar alguma coisa ali Pra casa Porque o pai tá cansado, né? E lá a gente fecha nosso dia aí Tô bem cansado, mano Caraca, não aguento mais não Né? Gente, a idade vai chegando A gente vai cansando Né? Dia 18 agora eu faço 35 anos de idade, né? Metade da vida aí, né? Mais 35, 70 Então Pela idade que a gente tem Acho que a gente já viveu bastante coisa, né? E É muito gratificante Louvo a Deus pela Pela Eu sou muito grato, né? Por tudo que ele me deu Por tudo que ele me concedeu, né? Ainda não tenho tudo que eu quero Mas Tudo que eu preciso Eu tenho certeza que ele me dá Né? O resto a gente vai correndo atrás Só vive propósitos Quem suporta o processo, né? E é isso Beleza, rapaziada? Colocar alguma coisa aí pra Niterói Eu mostro pra vocês Vambora Vambora, rapaziada Terminando aí mais um dia, né? São 1h20 da manhã Rodamos aí 356 km Rapaziada Rodamos bastante hoje Com consumo de 11.7 E lá no Rio Tocou essa corrida aqui, ó Tá? Lá no Marina da Glória Aqui, ó Não sei se dá pra ver Enfim Pra Nikit City 24 reais 24 km, né? 46 reais 50 reais Um ótimo valor, rapaziada Sem palavras Belezinha? Vamos lá Vamos pro nosso resultado final, né? Antes de vamos calcular o consumo Eu peguei uma de 15 reais também Pra São Gonçalo, né? Essa corrida eu fiquei meio escaldado Mas tranquila, né? Era um garoto tranquilo, né? E não tava nem pagando tão bem Mas enfim Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá O resultado final, rapaziada Desculpa aí a voz Que eu tô bem cansado, tá? Não aguento mais trabalhar Nessa pegada louca aí Não aguento Então vamos Desculpa aí se eu errar na conta aqui É que eu tô bem cansado mesmo Mas vamos lá 356,9 Dividido por 11,7 no etanol Depois vão dizer que foi sorte Tá vendo? Depois vão dizer que foi sorte É muito trabalho isso sim Dividido por 11,7 no etanol Gastamos aí, ó 30 litros e meio de etanóis Vezes 4 reais e 20 centavos 128 reais de etanol Pra fazer um resultado de 486 na Uber Vamos lá 486,11 na Uber Mais 128,13 128,13 na 99 Mais 65 reais do particular 679,13 no etanol 679,13 no etanol Menos 128,13 no etanol 551,13 no etanol 551,13 no etanol Fora o nosso custo operacional Que é 87 do financiamento Menos 14 da proteção veicular Menos 20 da aposentadoria Menos 30 da manutenção Menos 5 do IPVA Se eu esqueci de alguma coisa Eu me perdoa Mas é basicamente isso Tá? 395 reais de líquidos, né? Mas trabalhei muito hoje Rapaziada Eu não gosto de fazer isso Eu gosto de ser regular Disciplinado Bonitinho Regradinho Tá? Mas essa semana A gente tem que focar Amanhã Quero tirar folga Segunda-feira Macetar Terça-feira também Porque aí Quarta-feira A gente vai Viajar pra São Paulo E quinta-feira O nosso podcast Lá no Resenha da Pista Beleza, rapaziada? Se você chegou Até o final do vídeo Eu quero te agradecer Muito obrigado Pelo carinho Pela companhia Tento passar Tudo que eu sei Trabalhar da forma Mais didática Pra não só Mostrar aqui o valor Eu acredito que Além do valor O conhecimento Vale mais Como você chegar Tá? O resultado Tá? Eu mostro as corridas ruins Eu mostro as corridas boas Enfim Eu tento Passar de maneira didática Pra realmente Que é ser ajudado Por isso que é o vídeo longo Né? Porque E eu parei de mostrar valores No Instagram Porque o cara ali Só vê quanto que tu fez Pronto Acabou Entendeu? Aqui não Pro cara saber o valor Ele vai ter que ver o vídeo Todinho Passo a passo Por onde eu andei Por onde eu tive E eu acho que isso aí Tá ajudando Quem quer ser ajudado Beleza tropa? Dá o likezinho Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto Foguete não dá ré Sem luta Não há vitória Xampo É isso aí minha tropa Pega a visão Se você gostou desse vídeo Achou o conteúdo legal Pô Dá o likezinho Se inscreve aí no canal Pô Dá essa moral aí Pro Miguelzinho Nunca te pedi em nada Tamo junto minha tropa Foguete não dá ré Sem luta Dá uma vitória Xampo 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 Xampo